Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e já começamos esse vídeo aqui com a caixinha de correios aberto porque começou o evento de final de verão, fim do verão, um mini evento aqui no Vale, pessoal então olha só, vocês podem ver que a gente já pega dois livrinhos de receita aqui na caixinha de correio vamos dar uma olhada, olha só um é uma receita desse Roasted Marshmallows e o outro do S'mores, pessoal então vamos lá, vamos por partes que é muita coisa acontecendo então olha só, temos aqui o Roasted Marshmallow, olha lá a gente precisa de dois Marshmallows rosa e dois Azul pra estar fazendo vamos pra próxima receita opa, e o S'mores e é uma delícia, inclusive, porque a gente precisa de um Marshmallow azul, um rosa e dois Trigos, pessoal o que mais que tem de novidade nesse evento, moçada? olha só, a gente tá aqui com essas Dutchzinhas aqui, né, aqui em Village, olha só em que a gente tem que completar aí esses Marshmallows agora que tá aqui então olha só, esse aqui, que é o Share Some Sweetness mas a gente tem que dar 25 pra 25 moradores, né, ou 25 vezes aí aqueles Roasted Marshmallows, tá? e esse aqui, o Savor Some Sweetness, que a gente tem que dar o S'mores, pessoal então é fundamental que a gente consiga Marshmallow porque com o Marshmallow que a gente vai fazer o Roasted e também o S'mores, moçada outra coisa, tem coisa nova pra gente tá craftando aí também mas vamos por partes, onde nós vamos conseguir esses Marshmallows então olha só, pra conseguir o azul, tá, a gente vai conseguir achar ele vou mostrar aqui pra vocês aqui no Plaza Paceful Middle na Praia Clade of Trust e Forest of Valor nós já estamos aqui em Forest of Valor então vamos dar uma vamos dar uma olhada por aqui o que a gente acha moçada, vim aqui pra praia e olha só achei aqui um Marshmallow azul então assim, moçada eu testei aqui também, ó pra quem tem um aspirador é que só tinha um aqui na praia, tá? a gente consegue também pegar esse Marshmallow com o aspirador não tem que ficar procurando aí em um monte de lugar então eu vou fazer o seguinte eu vou subir aqui lembrando que esses biomas que eu falei que eles aparecem são os locais os locais que eles possivelmente aparecem, tá? por exemplo, agora não tem nenhum aqui em Paceful Middle vamos ver aqui no Plaza então, ó só pra gente aqui também nada, caramba, hein? só pra gente revisar os biomas eu vou mostrar pra vocês vamos ali, não ó vamos fazer assim exceto em Frosted Heights em Forgotten Lens e Sunlit Plateau esses biomas esses três biomas não vão aparecer e nos outros todos é possível a gente tá encontrando, tá? então, olha só já vimos no Plaza peço fumido e na praia e só encontramos um, moçada até agora um caramba, hein? vamos ver se tem aqui em Glade of Trust tem dois, ó já vamos colher beleza e aí vamos ver lá em Forest of Valor então, aqui é onde a gente consegue pegar os é a maneira, né? que a gente consegue pegar os Marshmallows azuis pessoal vamos ver aqui, ó tem dois aqui também então nessa primeira coleta nossa nós conseguimos pegar cinco outra coisa, moçada vamos lá ó surgiram arbustos novos por que que eu sei? porque eu praticamente não tinha aqui, ó eu não tinha nenhum nenhuma fruta nenhum arbusto pra tá colhendo aqui no Plaza e olha só temos três então é lá nesses arbustos inclusive eu vou deixar eles tudo junto tá? que vai ficar mais fácil da gente colher olha aqui são nesses arbustos aqui que a gente vai conseguir colher os Marshmallows opa tem mais um aqui, ó os Marshmallows rosa tá, pessoal? hum tinha mais outro, né? acho que tava pra cá aqui, ó vou deixar um do lado do outro aqui, ó que daí vai ficar facinho pra gente tá toda hora vem aqui já colhe e vamos juntando aí os nossos Marshmallows opa sorte 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 beleza então, moçada o que que já vimos? como pegar os Marshmallows lembrando que tem receitas novas tá? eu já vou eu tenho um vamos aqui na padaria na nossa padaria ó lembrando aí pra quem não viu eu tenho vídeo montando aqui dentro da padaria tá? é bem legal inclusive aí com a dispensinha da padaria então aí se servir de inspiração pra alguém dá uma assistidinha aí no vídeo então vamos ver aí as nossas novas receitas né? que é o Sbors e aquele Hosted né? o Hosted lá os Marshmallows então olha só vamos lá caramba aqui ó Sbors então um Marshmallow rosa um azul e dois trigos já vamos fazer aqui beleza e os Hosted Marshmallows já vamos fazer também lembrando pessoal vou fazer mais um desse também que a gente tem que fazer tá? essas receitas porque pra gente completar aí as DUTzinhas aqui do Village tá? que tem que entregar 25 de cada um aí para os moradores já vou fazer um teste agora se entregando pra um morador a gente entregar aí várias vezes se dá certo temos que testar né? ó o Remy já tá aqui pra gente pegar a Questzinha bom apetite beleza vamos lá Remy então olha só ah não não era aqui ó presentinho aqui pro Remy vamos dar aí um você do Marshmallow e vou entregar também um S'MORSE vamos ver contou só um então vai ter que ser pra morador diferente aí ó perdi aqueles Morse beleza ainda bem que eu não tentei entregar o outro Roasted lá né vou entregar entregar aí pra outra pessoa que eu vim encontrar por aqui tá moçada vamos lá o que mais que temos então esse mini evento é basicamente ficar aí procurando e colhendo Marshmallows tá pra completar aqueles village lembrando que começou dia 4 hoje dia 4 de setembro e vai até dia 26 de setembro tá quais são os novos os novos itens que a gente consegue construir olha só essa caixinha aqui caixinha essa cadeira aqui que a gente precisa do fabric o iron ingote e mais o roasted Marshmallow conseguimos também a fogueirinha ó 15 roasted Marshmallow e tem mais pessoal é pra ter um novo pra ter mais um né será que vai tá aqui em itens funcionais hum ou será que libera depois não sei tô começando o evento agora também mas pessoal basicamente é uma caixa um cooler que a gente vai poder construir e ó não tá aqui será que tem que completar alguma daquelas missões pode ser mas é isso moçada bom essas então são tarefinhas aí que a gente vai ter que fazer que a gente tem até o dia 26 pra fazer o essas dutch tá o shopping renovou também tá inclusive aí olha só eu vou fazer o dream snaps vou mostrar aqui com detalhe também e na nessas aqui pessoal ó cadê 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 nas dutch a gente vai ter que confirmar essa informação tá mas tanto na share quanto na server aqui a gente vai ganhar um binóculo e também uma mochila moçada tá vendo que tem presentinho aqui pra gente ganhar né mas é isso pessoal esse é o mini evento aproveitem tá é limitado é até dia 26 de setembro só então todo dia e na verdade toda hora vamos ter que tá procurando os marshmallows azuis colhendo os marshmallows rosas e fazendo aí muita receita pra entregar pro pessoal também pra cafetar aqueles itens mas é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo espero que tenha ajudado aí a gente com tudo aí neste novo evento se inscreva no canal e dê o seu like um abraço e até mais